Quando chegar ali nas ruas mais apertadas ali, eu quero ouvir aquele negócio estremecer. Até o inferno hoje vai quebrar as portas, porque o povo de Deus vai bradar com muita força. Porque nós vamos saber quem é o rei dos reis, senhor dos senhores. Glória a Deus! Glória a Deus! Vata a marcha para Jesus, para a glória de Deus, com todas as igrejas que sejam socas evangélicas. Para a glória de Deus, para a glória para o teu santo nome, Jesus. Porque, senhor, tu é o senhor dos senhores, tu é o nosso rei, tu é aquele que pode todas as coisas, aonde o poder está nas tuas mãos e não há nada impossível para ti. A esse Deus nós damos glória, aleluia e rendemos louvores, porque somente tu, senhor, é digno de todo louvor. Glória ao nome de Jesus! 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 Venha fazer parte também dessa brinca. É o Janotjão na praça. Glória ao nome de Jesus! fitos Glória ao nome de Jesus! Ministração na palavra de Deus! Glória ao nome de Jesus, e a oração que pode fazer toda a diferença na tua vida, pode fazer toda a diferença no teu lar, na tua família, na tua casa. Eu não sei como que é a Tua situação, meu querido, mas Jesus tem solução para todos, Jesus tem solução para todos os seus problemas Não importa qual seja ele Se você acha que você é o mais pecador de todos Não interessa também O sangue de Jesus Nos purifica de todo o pecado E a ele, nós damos glória A ele, nós damos honra A ele, todo louvor e toda adoração Somente a ele, a Jesus de Nazaré Hoje é 11 de agosto Eita, Jesus o organismo Caminhando, marchando Para a praça central Raimundo Salles Neto Eita Jesus Hoje muitas vidas serão salvas para Jesus Pode ter certeza disso Eu creio em Jesus